Salve, salve, Davi na área e essa é a Vila Geek. Todos nós podemos concordar que Naruto é um dos melhores aninhos em todos os tempos. Ele deixou uma marca gigantesca na cultura geek. Naruto nos deixou vários personagens muito amados que vivem nossos corações e também muitos odiados, né, que é insuportáveis. Mas hoje nós estamos aqui pra falar dos 10 personagens mais populares que tem no anime Naruto. Essa lista que eu vou fazer hoje, eu não peguei ela baseada no meu gosto, mas sim uma votação que foi feita com os fãs, elegendo os 100 personagens mais populares de Naruto. Eu peguei os 10 primeiros e fiz essa lista. Em décimo lugar nós temos o Chihamadara. Não é à toa que ele tá entre os personagens mais populares de Naruto. Todo mundo gosta de falar dele, todo mundo o ama. Ele foi um grande vilão da Guerra Ninja, meteu a porrada em todo mundo, solou os 5 Kage Jun, com Suzano ou sem Suzano, nós podíamos até escolher. Solou a Aliança Shinobi, meteu o terror na Guerra Ninja, destroçou todo mundo e ainda atacou 2 meteoros na Terra, cara. O cara era pica demais, o cara era foda. Então, é por isso que ele tá em nosso décimo lugar aqui nessa lista. Em nono lugar, nós temos o Relâmpago Amaral de Konoha, minado na Mikasa. O 4 Rokage, cara, é um ninja muito foda, um personagem excelente, cara, magnífico. Se eu fosse pra fazer a minha lista, eu acho que ele estaria no top 3. Eu curto muito ele. Então, o Hirashin lá, muito louco lá, transportar lá pra Skunai lá, inteligente na batalha. Ele só ficou lá pra proteger a Vila lá contra a Kyuubi lá, que o Obito soltou lá no começo lá. Ele treinou o Kakashi, é pai do Naruto. Chegou na Quarta Guerra Ninja, mitou muito na guerra. Conseguiu usar o mando da Kurama também que não o Naruto. Resumindo, cara, ele é perfeito, cara. É um personagem daora demais. Ele merece muito estar nessa lista aqui. O nono lugar já tá acho pouco preso. O que é o meu? 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 Em oitavo lugar, nós temos o nosso querido Aerosene. O Jirai também é outro ninja excelente, cara. Ele é o ninja que mais completou missão por Konoha. Ele é o ninja que treinou o Minato, ele treinou o Naruto, ele treinou dois Hokage. E ainda foi treinado pelo Sarutubi lá, o time do Sarutubi lá também foi treinado por um Hokage. Ele foi eleito pra ser o quinto Hokage lá de Konoha, mas recusou. Deu o lugar lá pra Tsunade lá que foi atrás. Ele recebeu também aquela profecia lá que ia ter o ninja lá de grande paz, grande destruição. Daí foi a jornada dele daquilo lá, que lá também é muito massa, cara. E ele também teve a morte mais triste de todo o anime, cara. Konoha falou que tá lá na Vila da Chuva contra os seis Caminhos de Pen, lá sozinho, e ele morreu lá. Aquilo lá foi muito triste, cara. Em sétimo lugar, nós temos Hinata Ryuga. A Princesa de Bakugan também é outra ninja excelente, cara. É uma das Shikunoichi mais fortes que tem. Ela também é um dos únicos cidadãos lá da Vila que nunca detestou o Naruto. Bem pelo contrário, Naruto sempre amou ele, sempre teve o lado dele. Desde clássico até o Shippuden, ela sempre que escala com ele. Só que ele era legal pra perceber, né. E ela também tem uma história bacana lá, a família dela. É uma personagem muito da hora também. Merece muito aqui o sétimo lugar nessa lista. Em sexto lugar, nós temos Garra. Um personagem queridinho dos fãs, que lá no clássico começou como meio que um vilão lá. Dona Naruto derrotou ele, mostrou pra ele que pode ter amigos e tal. Deve virar amigo de Naruto. Depois no Shippuden, a gente descobre que se tornou o Kazekage lá da areia lá. Daí na Guerra Ninja, ele também fez um dos melhores discursos, cara. O melhor discurso de todo anime, cara. Ele roubou o Jutsu Naruto, né. O discurso no Jutsu. Em que lugar nós temos o nosso estrategista Shikamaru Nero? Outro personagem que sempre foi preguiçoso, queria ser como uma nuvem e tal. Mas era muito inteligente, resolvia os problemas, tudo com a inteligência, sem força física. Pra ele esforço era um saco. Lutar também era um saco. Tudo pra ele era um saco, né. Só ficar lá jogando xadrezinho japonês dele lá, aquilo lá, ele gostava. E dormir. E o resto tudo era um saco. Só que é muito massa ver a luta dele. A luta dele contra a Temai lá no clássico também é da hora demais, cara. Depois casou com a Temai ainda, né. É, merece muito estar aqui no quinto lugar dessa lista. Em quarto lugar nós temos o nosso rebelde, Sasuke Chiham. Também nem tem o que falar do Sasuke, né. É aquele anti-herói. É tipo o Vegeta Dragon Ball. É o Sasuke no Naruto. É exatamente assim. Em toda a história do Naruto clássico, Shippuden é um site que focou em sua vingança lá contra o Tachi. Lá que matou o clã dele lá, matou os pais, a família dele. E esse consegue por isso sempre, focando na vingança. Foi até dizendo a Clorotimaru só pra ficar mais forte lá. Mesmo sabendo que ela é meio que do mal. E é isso. Ele é um personagem que é amado por muitos. E Clorotimaru é super rodeado, achado um saco. Mas ele é um dos mais populares do Naruto sim. Não tem como você negar que ele é muito importante pra história do Naruto também. O Naruto ama ele. O Naruto é apaixonado pelo Sasuke. Então é um sensato nessa história também, né. Em terceiro lugar, o ninja dos meu jutsu. O ninja copiador. O Kakashi do Sharingan. Hataki Kakashi, cara. É um ninja também muito amado por todos. É também o sensei do time 7, né. Da geração lá, Naruto, Sasuke, Sakura. Tinha o Sharingan também que era muito apelão com o Sharingan dele. No Classic tinha lá que ele começou a copiar lá. Tinha a luta com os álbuns lá que ficavam me desenvolvendo lá certinho. Então ele era apelão demais do Sharingan. Depois tem o Shippuden. Tem o Mangekyou lá também. Consegue lá com o Kamui. Aí tem a história dele também que perdeu todo mundo na vida dele. Ele tinha tudo pra se tornar um vilão, cara. E ainda assim não se tornou um dos melhores ninjas de Konoha. E é um personagem excelente também. Merece muito essa posição na nossa lista. Em segundo lugar, o que ele tinha de muitos fãs, muitos iam botando o primeiro, que é o Itachi Uchiha. Cara, Itachi é uma das melhores histórias de todo anime, cara. A história dele lá que eu amava a vila. Deve ter escolhido entre a vila e o clã. Deve escolher uma vila pra proteger todo mundo lá. Deve deixou o Sasuke vivo. Cara, é excelente a história do Itachi. Não tem ninguém que me apaixonou por essa história, cara. Não tem como uma pessoa odiesse, cara. Não, se existe alguém que colocar aqui embaixo no comentário. Eu odeio o Itachi, cara. Se não é certo a cabeça, cara. Itachi é da hora demais, cara. Pode até não ser o seu personagem favorito, preferido. Mas odiar ele não tem como. A história dele é sensacional, cara. Meu Deus, que história foda. Ele merece muito o segundo lugar nessa lista. Ah, em primeiro lugar, Healy, né? O garoto da profecia. O ninja provável número um. Um protagonista do anime, né? O cara que dá o nome pro anime. Naruto Uzumaki, cara. Naruto também é outro cara que tem uma história excelente. Foi órfão muito cedo. Viveu o tempo todo sozinho, a sua vida. Todo mundo a vida o rejeitava. Ninguém queria nem olhar pra ele. Os seis podiam até matávam ele. Mas tinha o Sarutubo também lá que era pra cuidar dele. Ele fez nada, deixou o moleque lá largado. Mas mesmo assim, ele superou. Superou suas dificuldades. Se tornou o melhor ninja de Konoha. Se tornou o Hokage. Salvador da guerra. Salvador do mundo. Tem aquela cena lá com o que derrota o Pen. Lá que ele chega na vila, todo mundo comemorando. Ó, até a cena também é daora, cara. Aquela cena top. Aquela lá também é uma das melhores cenas de todo o Shippudo. A saga do Pen também. É uma saga dos melhores do Shippudo. A luta Naruto com o Pen também. É uma das melhores lutas de todo o anime, cara. Meu Deus, que luta foda, cara. É tipo o Rock Lee vs. Garra do Clássico. Rock Lee vs. Garra é o Sonic Park? É a mesma coisa do Naruto vs. Pen, cara. São duas perfeições. São dois monumentos históricos. Qual é a outra? O que é que ele está? O que é isso? O que é que ele está? Não há muito dinheiro. O que é que ele está? Até o final do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, cara. Se inscreve aqui embaixo. E aproveita e deixa o like aí também. Dá um trabalão fazer esse vídeo. Você vai estar me fortalecendo muito, cara. Valeu pela força, até a próxima Valeu, falou e fui